Música Olá, eu sou o Dr. Charles, sou o diretor clínico aqui da Oralcíntia de Porto Alegre. Você já ouviu falar em periodontite? Antigamente também conhecida como piorreia. O que é a periodontite? Se você perceber, a partir do momento que você deixa de escovar seus dentes, forma-se uma placa nos dentes. Se essa placa não é removida por escovação, ela vai evoluindo para gengivite e de gengivite para periodontite. Periodontite é um problema mais avançado, que envolve as engibras, você pode perceber um sangramento, uma coceria nos dentes, mas que normalmente não gera dor. E se você não trata, você pode chegar a ter os seus dentes amolecidos pelo avanço desse problema. Então é muito importante que você busque um tratamento odontológico e procure prevenir esse problema. Do contrário, no avanço desse problema periodontal, você vai ter que remover seus dentes, fazer uma prótese móvel ou então um implante evitário. Felizmente nós temos os implantes dentários que permitem você voltar a ter seus dentes fixos de novo. Tá bom? Essa é a dica do dia e até a próxima!